Proteção Policiais Civis do Estado de Minas Gerais, vou fazer uma convocação aqui, nós vamos consertar uma situação que está acontecendo na rede social, eu estou aqui ao lado do meu amigo Calil, meu amigo Marcelo Bambirra, e é o seguinte, são duas convocações, todas duas, muito importante. Então de manhã, a partir das 8 horas, vamos falar da PEC 133, e vamos dizer o seguinte, o que ela impacta para nós, servidores policiais? À tarde, nós vamos ter quatro pautas que o governo vai estar enviando para casa, a casa abre os trabalhos agora, dia 4, e vai falar de reforma administrativa, que impacta a gente também, pouca coisa, mas impacta. Reforma da Previdência, que ele já vai mandar de forma antecipada, vamos falar do ajuste fiscal, que é um projeto do governo federal, que impacta muito a gente, que o governo parece que vai acatar, vai privatizar tudo, e vamos falar da nossa reposição. Então a nossa reposição está lá para começar a pagar agora em julho. Então eu preciso de você dar uma convocação para 8 horas, todo mundo em frente à Assembleia Legislativa, para a gente fazer um ato muito bonito para repercutir no Brasil todo, porque esse ato de manhã vai estar sendo feito no país todo. Agradeço aí, um abraço para todos, espero vocês amanhã.